Eu vou falar pra você dicas sobre como prevenir a catarata. Nós sabemos que 35% da catarata é genética e 65% é o estilo de vida. Então como a gente faz para prevenir a opacificação do nosso cristalino à formação da catarata? E a primeira dica é o uso de óculos de sol. O uso de óculos de sol com lentes de qualidade pode prevenir o dano do cristalino. Você deve evitar comidas com muito açúcar, a hiperglicemia no sangue e também está associada ao surgimento da catarata. E se você é fumante ou toma álcool, todos dois estão associados à formação da catarata. Alimentar-se bem com substâncias antioxidantes ganha destaque vitamina C, vitamina D e vegetais de maneira geral reduzem o estresse oxidativo no nosso corpo e também estão associados à redução da formação da catarata. Essas dicas são medidas importantes e que você pode fazer para prevenir o surgimento da catarata.